O Supremo Tribunal Federal precisa voltar a ser o guardião da Constituição. Os constituintes foram claros em relação ao papel do STF, garantir a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais e sociais da Constituição. Mas esse papel vem sendo deformado ao longo dos anos. Primeiro, a política judicializou temas que deveriam ser resolvidos no âmbito das instituições políticas e administrativas. A profusão de ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, mostra como as derrotas de projetos no âmbito da política são levados para o Supremo Tribunal Federal. Cláusula de barreira, reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado e o marco temporal são apenas alguns temas que o STF foi obrigado a se manifestar por causa das divergências políticas. A Suprema Corte não pode ser o fórum do terceiro turno das disputas políticas. Segundo, o número de casos que chegam ao STF é absurdo. Nenhuma corte constitucional trata de tantos processos no mundo. Para dar celeridade aos casos, surgiram as decisões monocráticas que contribuíram para acirrar as divisões no Supremo e aumentar o poder individual de juízes. O fato mais grave é que as mudanças de entendimento da corte têm efeito retroativo. Isto é, o que é considerado legal torna-se ilegal e a punição é retroativa. Tamanha volatilidade no entendimento da lei e da Constituição agrava a questão da insegurança jurídica, um dos problemas centrais do Brasil que prejudica a atração de investimentos de longo prazo e a previsibilidade do cumprimento de contratos. E terceiro, a profusão de benefícios, regalias e privilégios do poder judiciário e dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados. Se transformaram, na verdade, numa aberração nacional que transformou o poder judiciário e os órgãos de controle num dos mais caros do mundo. Os guardiães das leis, das regras e da Constituição do país não podem ser feudos de privilégios. Como restaurar o papel central do poder judiciário e os órgãos de controle para assegurar algo vital para o bom funcionamento da democracia? A confiança na justiça, a previsibilidade das leis e a credibilidade das regras do jogo democrático. Esse é o assunto que Panorama tem o prazer de receber hoje. O professor emérito, jurista e advogado Ives Gandra Martins. Professor, que grande prazer tê-lo aqui no Panorama. Mestre, eu estou escrevendo com alegria. É minha de estar aqui com um amigo, um amigo de Priscas Eras, para conversarmos um pouco sobre um assunto tão delicado como esse do poder judiciário. É verdade. Bom, e você que está nos assistindo, não esqueça de assinar o Brasil Paralelo, um canal que vai oferecer o melhor conteúdo para enriquecer o seu conhecimento. Professor, a insegurança jurídica é hoje um tema que afugenta investimento externo no Brasil, coloca em risco contratos de longo prazo em áreas de infraestrutura importantíssimos, como saneamento, rodovias, portos. Como que nós podemos resolver essa questão, esse embrólio da insegurança jurídica no Brasil? A sensação que eu tenho é que teriam todos os operadores de direito de voltarem a atuar, principalmente levando a Suprema Corte, que é quem decide, são 11 ministros, de que maneira se possa garantir um dos cinco princípios fundamentais da Constituição. O artigo 5º, que é o artigo dos direitos individuais, declara que há cinco direitos dos quais todos os outros disseram. E um dos cinco, além da inviolabilidade da vida, inclusive da propriedade, está aí, da liberdade, é o da insegurança. E a segurança em todos os seus aspectos, inclusive, como todos os comentaristas da Constituição disseram, a segurança jurídica. Agora, há um dado que é bom que o telespectador conheça. Começou a ver nos sistemas parlamentares de governo, é uma criação de uma corrente de que o século XXI, com o fim do século XX, seria um século do poder judiciário. E, à luz de teorias não clássicas do constitucionalismo, em que há a tríplice divisão de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, haveria uma corrente pela qual o neoconstitucionalismo, consequencialismo, mas, principalmente, de jurisprudência constitucional. O termo mais, digamos, atual para essa corrente, de jurisprudência constitucional, que caberia à Suprema Corte uma intervenção para garantir direitos fundamentais da sua interpretação da Constituição. Então, aquela nítida separação entre poder legislativo, executivo e judiciário, não haveria, na medida em que, quando se recorresse ao poder judiciário, de poder interpretar a Constituição por princípios gerais, até afastando a interpretação do legislativo, que é aquele que recebe a opinião do eleitor, daqueles que o elegeram. Então, por essa corrente de jurisprudência constitucional, eles passam a poder entrar, isso vem dos sistemas parlamentares de governo, nas decisões do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ocorre o seguinte, dois aspectos que me parecem importantes. Isso não foi discutido na Constituinte. A corrente da jurisprudência constitucional não foi constituída na Constituinte. Nós vimos de um poder mais forte, que era o Poder Executivo, e dois poderes mais fracos, que era o Legislativo e o Judiciário. No Judiciário, raras questões envolvidas ao Estado chegavam, que o próprio Procurador-Geral da República era também o advogado-presidente. E o Poder Legislativo só podia decidir recusando ou apoiando os decretos-leis sem poder alterar. Então, se discutiu de que nós não deveríamos ter mais nenhum poder entrando na competência dos outros. Por isso, a nossa Constituição e a nossa Constituinte não admitiram, no Felipe, a corrente ainda não tinha crescido, como cresceu nos últimos tempos, da jurisprudência constitucional. Eles admitiram o seguinte, há três poderes, que são harmônicos e independentes, nenhum deles pode invadir a competência dos outros. E, para mostrar que não podia invadir a competência do Poder Legislativo, colocaram o artigo 49, inciso 11, dizendo o seguinte, cabe ao Poder Legislativo zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, vale dizer, perante o Judiciário e perante o Executivo. O que vale dizer? A corrente da jurisprudência constitucional, dessa flexibilidade de interpretar princípios gerais, independente da vontade do povo, daqueles que interpretaram o princípio geral e fizeram a lei, é evidente que não foi adotado, porque eu participei de audiências públicas a convite dos Constitutentes, comentei a Constituição em 10 mil páginas com o Celso Bastos, em 15 volumes, quer dizer, vivendo aqueles 20 meses, sei que esta corrente da jurisprudência constitucional não foi adotada. Mas como nos temas parlamentares de governo, onde não há uma nítida divisão de poderes, onde o poder executivo que governa sai do poder legislativo, onde o presidente ou o monarca, o chefe de Estado, é alguém que cuida de questões de Estado, mas não de questões de governo, em que próprios tribunais constitucionais, próprios do regime parlamentar de governo, em que decididos por questões constitucionais, não são considerados órgãos do poder judiciário, são órgãos entre o poder judiciário e o poder executivo, o poder tribunal constitucional que existe em Portugal, que existe na Alemanha, que existe na Itália, são tribunais que discutem questões, mas com uma característica não de poder judiciário, para ser que o poder judiciário é completamente distinto do tribunal constitucional, próprios sistemas parlamentares, nós aqui adotamos uma corrente de jurisprudência constitucional por interpretação da Suprema Corte, eu tenho grande admiração pelos 11 ministros da Suprema Corte, mas apesar da admiração por eles, a verdade é que eu me sinto com 65 anos de advocacia e 59 de magistério universal, com o direito de divergir, eu acho que nós não adotamos na Constituinte e se quisermos adotar a jurisprudência constitucional, teria que ser via Constituição, via disposições colocadas na Constituição e não via uma interpretação que deu aquilo que não foi discutido e nem aceito, e naquela ocasião não queriam ter mais um poder mais forte que os outros, que a jurisprudência constitucional dá mais força ao poder judiciário, mas uma corrente pela qual os poderes têm que ser harmônicos, independentes e cada um com a sua divisão. Aliás, professor... Essa é a minha visão. E, professor, é interessante, nós que vivemos aquela época de Constituinte, era uma Constituição parlamentarista, que no fim resolveram transformar o presidencialismo... Não, não, no plenário. No plenário. E isso deturpou esse papel inicial que havia... Se fosse uma Constituição parlamentarista, capaz que ela teria tido... Nós tivéssemos regime parlamentarista, talvez nós não tivéssemos esse embrólio que está acontecendo hoje. Mas apenas duas questões aqui na questão da insegurança jurídica no mundo dos negócios. Por exemplo, 75% do PIB brasileiro é judicialização de questões tributárias. E muitos terminam no Supremo Tribunal Federal porque isso foi constitucionalizado, de certa forma. E o segundo é honrar contratos. Nós tínhamos o encampamento da linha amarela no Rio de Janeiro, que foi um escândalo. Quanto tempo demorou para esse contrato ser cumprido? Então, como é que o senhor vê essa questão da excessiva constitucionalização de temas que, no fundo, como a gente disse no texto da abertura, acaba se tornando uma espécie de terceiro turno no Supremo Tribunal? Não, isso é um verdadeiro absurdo. Por exemplo, a questão americana, a Suprema Corte americana, eles decidem uns 200 casos por ano. Exatamente. Aqui, nós temos isso, às vezes, em uma semana, com as sessões virtuais, com as sessões semelhantes de processos, esse julgamento por parte da Suprema Corte, que são em torno de... Eles recebem, às vezes, tem 100 mil processos em andamento, quando nos Estados Unidos se tem 200. Por quê? Porque lá só se discute temas realmente constitucionais, que nós discutimos tudo. Nós fizemos de tal forma, e isso também foi uma das deficiências da constituente, a possibilidade de se acorrer ao Supremo quando não houver um outro recurso de uma decisão de primeira instância. Se eu brigar com o meu alfaiate, eu posso achar que a questão constitucional vai levar ao Supremo. Agora, isso trouxe o quê? Reconheço que aí o problema foi da constituinte, mas trouxe um problema sério e temos um acúmulo. Daí, eles tentaram solucionar com a emenda 45, fazendo com que houvesse a possibilidade de as decisões, inclusive, monocráticas e, depois, com a pandemia, as decisões virtuais, quer dizer, na prática, se nós analisarmos as sessões virtuais, isto é, aquelas sessões que não entram em plenário, em que começa... Ninguém sabe se o ministro está decidindo ou não, se não há assessor, porque não há sustentação oral, ou a sustentação oral. Como é que se faz uma sustentação oral? Nesse caso, o Felipe, é o seguinte, você faz a sustentação, tem que mandar um dia antes de começar a sessão. E daí, nós não sabemos se eles vão assistir, se eles vão ouvir a sustentação oral, porque não há auditório, não há nada, pode ser um assessor que venha a ouvir, porque aquilo passa a ser algo... Como ocorre aquela semana de decisão, as decisões monocráticas, uma decisão monocrática dada, que fica três meses sem o plenário, a cama, a turma, se pronunciar, é o Supremo que está falando através de um cidadão que pode vir a ter dez outros contrários quando isso for para o plenário, mas aquilo prevaleceu. Nós passamos a ter uma profunda distorção com o Supremo sendo, ao mesmo tempo, uma corte constitucional, uma corte última, quarta instância de qualquer processo e, ao mesmo tempo, com os ministros, hoje, assumindo que poderiam adotar esta linha da jurisprudência constitucional de interferência nos outros poderes e eles partem do princípio. Como nós interpretamos a Constituição, se o Legislativo decidiu sobre um princípio constitucional de uma forma que nós achamos que não está de acordo, nós vamos decidir de forma diferente. Eu vou dar ali um exemplo, que é mais simples para o que o telespectador compreenda. princípio da dignidade humana. É um princípio constitucional. Dignidade humana, eu tenho os eleitores, que são os soberanos na democracia. O artigo 1º da Constituição declara que o verdadeiro poder numa democracia é do povo. Deputados, senadores, presidentes, são representantes do povo. Os ministros são representantes de um poder técnico, não representam o povo. Agora, esses elegem e têm o princípio da dignidade humana. Pego, por exemplo, aborto. Aborto, eu posso defender tanto o direito à vida do nastoro como o direito à mulher. Todos os dois usam a mesma expressão, que é o princípio de dignidade humana. Se é um princípio de dignidade humana, eles são tão opostos. O direito de matar a criança no ventre materno. O outro dizer que é o direito da mulher e o direito na cintura de viver, porque é um ser humano. Como é que se soluciona um problema de princípios cuja generalidade precisa de legislação infracondicional? É o poder legislativo. O povo elege e aqueles que estão lá interpretam e fazem a lei a respeito. Questão de aborto. Há em torno de uns 40 projetos de lei para regular a punição ou não, a descriminalização ou não. Se estão no legislativo para interpretar, e o legislativo ainda hoje não interpretou, é porque sente como é que o eleitorado, como é que está pensando. Mas é matéria típica do legislativo que vai interpretar de acordo com a vontade do povo. Vem o Supremo e declara o seguinte. Apesar de haver 40 processos, apesar da lei dizer, no artigo 198, que há só dois casos de descriminalização, o aborto por estupro ou terapêutico, nós vamos discutir agora se pode haver um aborto a partir do terceiro mês. O que vale dizer? Aquilo que é função típica do poder legislativo, que é quem interpreta o princípio geral de acordo com a vontade do povo, o Supremo, que, aliás, é eleito por um homem só, que é o presidente da República, escolhe quem ele quiser, vai dizer o seguinte. Eu posso interpretar este princípio geral de uma forma diferente do que está na lei. Vamos admitir que eles admitam, nessa decisão, que sejam de três meses, eles legislam mudando o artigo 198 do Código Penal. Passam a interpretar um princípio geral, não de acordo com a vontade do povo, que é aquela daqueles 150 milhões de eleitores que elegeram, mas segundo a vontade de 11 pessoas que entendem. Na minha visão de jurisprudência constitucional, eu entendo que esse princípio tem que ser aplicado dessa forma. E é isso que traz insegurança jurídica, porque insegurança jurídica, o que garante, você que é também um grande economista, um grande administrador, a dois prêmios Nobel de Economia, o Ronald Coase e o Douglas Morty, em que eles diziam o seguinte, que a estabilidade do desenvolvimento econômico de uma economia de mercado é a estabilidade jurídica, é a segurança jurídica. Quando não se tem segurança jurídica, eu não posso projetar nada. Todos os projetos econômicos de longo alcance, de longa distância, de duração até que começam a funcionar, necessitam de estabilidade, de segurança jurídica. Quando nós temos jurisprudências que vão mudando constantemente, e no campo do direito tributário, o que nós temos? Recentemente tivemos o problema da coisa julgada, nós tivemos alterações constantes, favor, contrário, favor, contrário. Não definimos conceitos de direito tributário, entende? Vou contar um episódio, Luiz Felipe. Há seis ou sete anos atrás, eu participei de uma banca de autoramento na USP, com um ministro supremo, que era o ministro Gilmar Mendes, com um ministro aposentado do Supremo, ministro Aros Grau, um professor do Rio Grande do Sul, Humberto Ávila, um professor da própria USP, Paulo Aires, e eu. E quem estava era o Bevilacqua, que estava analisando, que tinha sido chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes. Qual era a tese fundamental dele? Que o Supremo não conseguiu ainda fazer uma jurisprudência de estabilidade do direito tributário. E mostrava como muitas decisões eram a favor, posso acreditar em relação às isenções de IPI, depois não posso mais acreditar, gera ou não gera direito a crédito, quer dizer, questões que iam modificando, enfim, a própria modificação dos ministros que estavam. mostrando que nós tínhamos sobre uma corte que não tinha conformado uma jurisprudência ainda de estabilidade do direito tributário. Se nós analisarmos hoje, nós estamos ainda em direito tributário, por exemplo, levamos uns 20 a 30 anos para se dizer no imposto de operações relativas à circulação de mercadorias, o que era mercadoria, o que era circulação, o que era a minha operação. O que vale dizer? A operação física, não, entre as empresas. O que vale dizer? Nós não temos... Agora, o que seria o papel de uma Suprema Corte, na minha visão, de modesto professor provinciano? Era de termos segurança, pegarmos determinados institutos, definir aquilo, aquilo nós sabemos que deveria seguir. O direito inglês, que foi formado a partir da Commonwealth, da Commonwealth, o que, na verdade, definiu, os costumes eram apresentados. Ainda hoje, nos Estados Unidos, decisões são dadas com jurisprudência, às vezes, de 100 anos, e nós não temos porque há uma espécie de ida com o sabor dos ventos, não é? Isso, evidentemente, traz, independente da qualidade de cada ministro, mas se não há uma conformação e admitir uma jurisprudência constitucional e uma mudança constante, a partir de princípios gerais, nós temos uma instabilidade permanente no direito, o que dá uma instabilidade no comércio, na economia, na vida individual de cada cidadão, e hoje, atingindo, inclusive, a liberdade de expressão, muitas pessoas têm receio de expor de serem mais ou menos interpretados em função da interpretação que deram. Aliás, falando do Douglas North, recentemente, eu escrevi um artigo no Estadão dizendo que a democracia e a economia de mercado toleram a volatilidade política e econômica. A política é a alternância do poder, a econômica são os ciclos de prosperidade e recessão, mas não pode tolerar instabilidade jurídica, porque aí nós acabamos degenerando a credibilidade. Deixar de haver democracia. Deixar de haver democracia. Deixar de haver democracia. Professor Ives Gandra... Não, não sei, porque não há muita gente que cita o Douglas North hoje. Professor Ives Gandra, um dos temas fundamentais, inclusive, no artigo 5º, que o senhor mencionou, a cláusula pétrea, é justamente a liberdade de expressão. E isso, de tempos em tempos, no Brasil, é ameaçada. Ameaçada por justamente o argumento que estamos defendendo, o Estado de Direito caçando a liberdade de expressão. E é interessante, eu reli recentemente um livro que eu me lembro os ingleses achando que o Brasil tinha excessiva liberdade de expressão na época do Império, que aqui era permitido, inclusive, fazer caricaturas do imperador, que era coisa inadmissível na Inglaterra. Ou seja, havia um grau de liberdade de expressão na época do Império extraordinário. E aí depois parece que, depois da República, cada época havia uma desculpa oficial para cercear essa liberdade de expressão. Infelizmente, agora nós vivemos mais um ciclo desse. Como é que o senhor vê essa questão específica da liberdade de expressão à luz da questão-princípio do artigo 5º da Constituição? Agora eu gostaria de pegar até a sua colocação. Em 1847, nós criamos no Brasil, no Segundo Império, o parlamentarismo. Nós tivemos 42 anos de sistema parlamentar de governo no Segundo Império. A liberdade de expressão era tão grande que, em pleno Império, nós tínhamos o Partido Republicano. Exatamente. Exatamente. Um Partido Republicano. Criado em 1871. Exatamente. No Império. O Partido Liberal era o partido que atacava o presidente. O jornal, o Estado de São Paulo, era a província de São Paulo ligada ao Partido Republicano Paulista. O Instituto de Advogados que eu presidi, ainda presido o colégio dos ex-presidentes do Instituto, foi fundado em 1874 com um dos que veio a ser diretor dos Vieiras de Carvalho. Sim. Na época, no Instituto de Advogados Brasileiros, lá no Rio de Janeiro, existe, na Quinto Andar, a cadeira em que o imperador, muitas vezes, ia para ouvir as discussões entre os juristas da época. Ficava sentado na sala de Montezuma, ficava sentado para ouvir. Havia uma liberdade de expressão muito grande dessas caricaturas, pois nós tivemos a proclamada ainda... E que é interessante, o presidente, o Marcial Deodoro, quando ele proclamou a República, ele pensou que tivesse derrubado o gabinete. É, é verdade. Ele soube, no dia seguinte, que tinha proclamado a República. Ele, quando foi para entrar e receber a condecoração de presidente da República, o Campos Salles, que veio a ser ministro da Justiça, disse, presidente, isso não pode entrar assim. Ele disse, por quê? O senhor está com as condecorações do Império e tirou, na antessala, as condecorações com que o Marcial Deodoro ia assumir a presidência da República. Mas nós tivemos até 30, São Paulo e Minas, praticamente, dominando. O Rui Barbosa nunca ganhou a eleição, porque você já sabia quem iria ganhar no momento que fosse escolhido o candidato. É verdade. De 30 a 45, uma ditadura. 46 a 64, tivemos uma tentativa, mesmo assim, tivemos a Lagarça, a Jacaria Canga, a derrubada de Café Filho, o Carlos Luz, a renúncia do gênero, uma série de problemas. De 64 a 85, nós tivemos o regime de exceção militar e agora estamos vivendo ainda com uma instabilidade em que, com essa, digamos, formação de três poderes políticos, que no momento que eu adoto a teoria da jurisprudência constitucional, o que acontece? Nós passamos a ter não dois poderes políticos e um poder técnico. Nós passamos a ter três poderes políticos. Eu me lembro quando eu saía com o ministro Moreira Alves, ministro Oscar Correia, etc., íamos a restaurantes, o Harmonia, o clube aqui, e lá está o ministro do Supremo, a respeitabilidade. Sim. Mas hoje, como eles tomam também posições a favor disso, aquilo, o que ocorre, apesar de serem elementos muito bons do ponto de vista do conhecimento, e não ponham nenhum problema de natureza ética, são éticamente corretos e, ao mesmo tempo, grandes conhecedores de direito, mas o fato de passarem a ser também um poder político com intervenção direta, não pode falar em determinadas televisões, não pode, em determinado eleitoral, poderem apresentar as suas posições contrárias, digamos, àquele candidato que tem simpatia, o que é que ocorre, eles também são xingados na rua, porque eles são xingados como um deputado, um senador, quando tem opositores num momento de tensão, eles perderam, digamos, aquela áurea que os ministros anteriores, a 2002, tinham da Suprema Corte. E o que eu sempre digo, o meu grande sonho com alguém que começou a sustentar no Supremo em 1962, quando cinco dos ministros que estão lá, agora com o Zanin, não tinham nascido em Jesus Tentável, é que o Supremo voltasse a ser aquilo que é, porque os homens são bons que lá estão. Mas, como não foi aceita a corrente da jurisprudência constitucional, como é uma teoria própria de sistemas parlamentares de governo onde não há uma nítida divisão de poderes como existe no presidencialismo. O ideal seria termos poder legislativo fazendo a sua função e dizendo-se apenas legisladores negativos, é constitucional ou não é constitucional, não mais do que isso, mas não se otorgando esse poder e dizer fulano e tal não pode falar porque isso fere a democracia, ou esse rádio não pode porque é contra, esta linha quando nós vemos que conceitão. Eu vou, por exemplo, colocar mesmo o seguinte, toda essa colocação que nós estamos vendo de golpe de Estado do dia 8 que foi apresentado Luiz Felipe são banderneiros, porque golpe de Estado sem armas eu nunca vi na história do mundo, não foi dado um tiro, ninguém estava armado, quer dizer, em que lugar do mundo, em que período histórico, em que espaço geográfico se houve um golpe de Estado, um grupo de banderneiros, os que apareceram, e o que, ao total, como eles prenderam, mil e poucos, e tinham outros que estavam em frente ao cartel, golpe de Estado, os banderneiros que foram lá, fizeram destruição, teriam que ser tratados como banderneiros. Agora, não houve golpe. Agora, quando se coloca em uma interpretação jurídica em que se houve terrorismo, golpe de Estado é por terroristas. O inciso 43 do artigo 5 da Constituição diz o seguinte, tem que ser punido quem praticou o ato, aqueles que decabraram, tem que ser punido, tem que ser punido quem idealizou aquilo. E diz o inciso 43 que tem que ser punido quem se omitiu. Está na Constituição. Os que se omitiram, aqueles que, tendo conhecimento, não tomaram as providências e tinham conhecimento dessas. Então, quer dizer, passa-se a ter uma visão diferente de uma baderna que teria que ser punida como uma baderna, como foi, aconteceu no governo do Michel Temer, quando invadiram também a Câmara dos Deputados e destruíram. Mas, enfim, as visões vão sendo colocadas e passam a ser verdade aquilo que nós sabendo, lendo, vendo os fatos, que não é exatamente o que estava pretendendo. Aliás, professor Ives Gandra, a CPMI vem, na verdade, revelando justamente esse papel das Forças Armadas como o verdadeiro guardião da democracia brasileira. porque todas as, inclusive, os telefones celulares que vêm circulando mostram justamente esse papel constitucional das Forças Armadas de não se envolver em golpe de Estado. Mas, Lucilio, eu me sinto muito tranquilo porque, desde 1990, nas minhas aulas para o CPX, que é o curso dos coronéis que vão ser escolhidos generais no fim daquele ano, falando sobre direito constitucional, eu percebo, e primeiro, evidentemente, que nós somos uma democracia absolutamente tranquila, percebo que, nos debates, a mentalidade, basta dizer que, desde agosto do ano passado, quando a Usp fez aquela declaração, eu fiz declarações no Instagram, em televisão, na Câmara dos Deputados, no Senado, e mostrando que não havia risco nenhum, zero sobre zero multiplicado por zero, porque conhecia a mentalidade dos militares. E agora, a CPX está revolvando que, efetivamente, as Forças Armadas não entrariam nunca. Eles criaram um curso, é onde eu leciono, o CPX, em 89, por causa da Constituição de 88. Para aqueles forçais que vão ser escolhidos, como o generato de duas estrelas, no fim do ano, a grande maioria, são mais de 90%, entende, porque alguns fazem a escola de guerra maravó, outros, a escola de aeronautos, nós trocamos, eu recebo, todo ano, um ou dois capitães de mar e guerra, um ou dois coronéis, que eles criaram para dizer o seguinte, nós somos escravos da Constituição, cumpriremos a Constituição. Não havia risco nenhum, mas isso, eu disse, a exaustão na Câmara dos Deputados, a descrever sobre isso, que não havia risco nenhum. E mostraram como se os militares estivessem. O próprio general Tomás, que é uma figura extraordinária, eu gosto muito dele, que é o comandante, ele disse claramente, o presidente Lula, e isso foi um dos elementos que o levou e saiu no jornal, entende? Nós podemos não ter votado no senhor, mas respeitaremos o seu mandato até o fim e defenderemos o seu mandato, o que vale dizer. Agora, isso de dizer que os militares é uma infâmia contra os militares inaceitável. E eu me sinto à vontade porque direito constitucional eu dava aula para a CMPR, que é, não é? Ó, você que está assistindo esse ótimo bate-papo aqui com o professor Ives Gander, não esqueça de assinar o canal do Brasil Paralelo e ser muito mais bem informado, não só com cursos, com documentários e uma programação muito bem selecionada para você. Professor Ives Gander, tratando esse tema de Forças Armadas que o senhor dá aula na Escola Superior de Guerra há tantos anos, já formou praticamente toda essa geração que está hoje no alto comando das Forças Armadas, o senhor acabou sendo envolvido numa polêmica, na verdade, estúpida, e questionando a sua postura em relação ao artigo 142 da Constituição, dizendo que as Forças Armadas poderiam ser o poder moderador, ou seja, em algum momento justificar o uso da força para salvar a democracia. Professores Ives Gander, eu que o conheço há tanto tempo, como é que o senhor teve que lidar com essa fake news gigantesca nesses últimos meses? eu tenho uma... Todos que me conhecem, você também, vejam o seguinte, eu me sinto muito à vontade, porque, primeiro, nunca reajo, eu ajo, vale dizer, também, isso não me afetou em nada. Em segundo lugar, nunca ataco as pessoas, ataco ideias. Em terceiro lugar, quem deu o que eu escrevi desde 1998? O que acontece? Essa questão de moderador surgiu em um artigo três ou quatro anos atrás, em que o título foi dado para um amigo meu. Eu tinha escrito um artigo para o Conjur e, usando a posição moderador, não como moderador da Constituição de 24, moderador, apenas um cidadão, uma questão, como eu sempre disse nas aulas, nos escritos, de que as Forças Armadas nunca poderiam romper a ordem, poderiam atuar quanto ao... Eu vou lhe dar um exemplo e que eu sempre dizia que era impossível. Vamos a desmitir o seguinte, o Poder Judiciário invada a competência do Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Vem lá e resolve legislar em vez do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo não aceita. Pode acontecer. Está escrito lá, zelar pela sua competência no material, ele vai lá e cria um decreto legislativo. Diz, não aceitamos essa decisão no decreto legislativo. Colocando no decreto legislativo, vem o Supremo e diz, não aceita, eu quero legislar sobre isso. Eles poderiam dizer, olha, nós queremos manter o legislativo. Jamais para discutir o poder. Está escrito lá. E se fosse, quem diria o seguinte, não, mantém-se o direito legislativo e fica. Você acha esse pote que pode acontecer? Não pode acontecer. Duvido que um dia o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, mas está escrito, se um dia forem, não é para desconstituir o poder, é para garantir a lei e a ordem. É isso que eu sempre escrevi. E dizia, desde que é um regime constitucional das Criseu, a Serra Amaral dos Santos, a Dilma da Lá, desde que foi promulgada a Constituição. Bernardo Cabral, relator da Constituinte, entende? Que era para garantir. E se você examinar os anais da Constituição, esse debate do 142, o Genuíno pretendeu que não tivesse essa redação, achava perigoso. E o Fernando Henrique disse, nós vamos colocar isso como está o Estado de Sítio, Estado de Defesa para nunca serem usados. Porque Estado de Sítio, Estado de Defesa está no Título 5º da Constituição. Qual é o título do Título 5º da Constituição? Você tem, por exemplo, Título 4, Organização dos Poderes, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Título 5º, o título é assim, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Onde está o artigo 142? Onde está o Estado de Sítio? Onde está o Estado de Defesa? O artigo 142 é o mais frágil de garantir a lei e a ordem, porque o Estado de Sítio, o Estado de Defesa é que... Sim. Agora, quando se diz que um decreto golpista é um Estado de Sítio, primeiro, está o Estado de Sítio está na Constituição. Segundo lugar, só tem chance se houver maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado aprovando. O presidente decreta. Em 24 horas, tem que comunicar para o Senado. E se o Senado não aceitar e a Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, mais de 50% dos senadores, mais de 50% dos deputados, está encerrado na mesma hora. não tem valor, não tem eficácia. Quer dizer, o constituinte colocou instrumentos de tal forma que só em casos extremos de uma democracia doente, de uma democracia destabilizada, é que se poderia utilizar. Mas daí, mais importante que o presidente para decretar, seria a Câmara e o Senado para aceitar. Agora, esse papel que eles dizem, o papel golpista, você acha que haveria a menor chance da Câmara dos Deputados e o Senado aceitar a extensão do Tribunal Superior Eleitoral, desconstituição, quando está para garantir o poder, desconstituir o poder. era um negócio assim também, treslocado, quer dizer, um negócio absolutamente inaceitável. Eu acho que se fosse levado ao presidente, também não assinaria, porque sabe que também não teria nenhuma possibilidade. Então, quando eu vejo como os fatos são distorcidos na adjetivação que se quer, com um intuito de manter uma tensão, no momento que o Brasil está precisando de união entre situação e oposição para recuperar economicamente com problemas evidentes no mundo inteiro, poderia aproveitar, agora nós estamos entrando numa fase que os próprios economistas desesperavam de uma economia em 2023 melhor no mundo inteiro, e o Brasil poderia pegar essa onda com maior facilidade, nós estamos continuando a discutir forros já com expressões inadequadas, expressões que estão na Constituição, título de uma Constituição que era para nunca ser utilizada, a não ser que a democracia estivesse absolutamente doente, que não está no país, entende? E, ao mesmo tempo, uma tensão que se permanece como se nós tivéssemos o Brasil dividido entre uma parte que tem que ser dominada e outra parte que é dominante, lembrando-se que o presidente Lula teve 60 milhões de votos, de 155 milhões de eleitores, 95 milhões de eleitores não votaram nele, e ele governa para esses 95 milhões. Também. O Bolsonaro teve 58 milhões, 97 milhões não votaram nele, mas, na verdade, teve 58 milhões. Quer dizer, um presidente que entrou, o primeiro discurso vamos fazer união nacional, todos que assumem procuram, enfim, e a sensação que nós temos é que se mantém uma tensão pelo poder judiciário, pelo poder legislativo, pelo poder executivo, nós poderíamos pensar realmente como dar estabilidade a esse progresso. Aliás, professor Ives Gandra, eu me lembro no início dos anos 90, organizando os seminários de direito constitucional, o nosso Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, escrevemos um livro juntos, e aqueles seminários eram extraordinários, organizados pelo professor Celso Bastos, o senhor, e aí havia essa reverência em relação ao Supremo, que o senhor bem mencionou, e que era importantíssimo no momento, inclusive, da transição democrática. E dar uma estabilidade que todos respeitavam. Exatamente. E eles nunca entravam em matéria que era fora da política. Política é problema, o Moreira Alves dizia, dizia o seguinte, o Supremo é o guardião da Constituição, Moreira Alves era o guardião do Supremo. Não deixava o Supremo entrar, entende? Em debates que não fossem debates jurídicos de questões que poderiam. E ele nunca avançava ideias. Eu me lembro de seminários, palestras, nós, nós, eu perguntava, o ministro, e o Instagram disse, olha, isso pode ser que eu tenha que decidir, eu não vou responder. Exatamente. Mas, professor, o que que causou essa gradual degeneração da reputação do Poder Judiciário no Brasil? Eu tenho impressão que, na prática, eu quero deixar claro o seguinte, como eu tenho livros escritos agora, com seis dos onze ministros, com o Zaninha eu não tenho livros escritos, enfim, tenho relação com todos eles, com o Zaninha eu não tenho, mas reconheço que é um bom advogado, não conheço, digamos, a obra acadêmica dele. Mas, a verdade é que eu respeito muito e descrevemos juntos, sabemos perfeitamente um valor do outro. Agora, eu atribuo isso ao fato de eles pretenderem ter, pela corrente da jurisprudência constitucional, de tentarem moldar a Constituição, a sua maneira de pensar, de acordo com a jurisprudência constitucional, que eles podem corrigir os rumos do Executivo, atuar nos vácuos legislativos, porque o povo precisa que alguém atue nos vácuos legislativos ou corrija aquilo que eles acham que está entendendo no rumo do Executivo, é a corrente típica da jurisprudência constitucional, eles avançaram num campo que os constituintes não queriam, porque nós estávamos, durante a Constituição, nos libertando de um regime em que havia um poder maior do que os outros dois poderes, que era o Executivo, e queríamos uma harmonia e independência dos três poderes. Então, nós estamos substituindo gradativamente um poder, que é o poder Executivo, que era aquele predominante, por um poder, enfim, que é dominante hoje, porque ele diz o que se pode fazer, o que não se pode fazer, quem é que pode ser, como vai, por exemplo, o deputado Dallagnol, ele foi eleito por 345 mil, quando ele teve seu mandato cassado, cassaram o mandato de 345 mil eleitores, 345 mil brasileiros foram desconsiderados. A maior votação do Paraná. A maior votação do Paraná, o que representa, na verdade, essa intervenção do Poder Judiciário, sem nenhum juízo de valor sobre a competência dos ministros, tem trazido, a meu ver, essa instabilidade, e isso que faz com que as tensões continuem permanentemente. Porque um dado contra o Poder Executivo e Legislativo eu posso recorrer, mas contra o Poder Judiciário eu não posso recorrer, porque se ele tem uma atuação política e é a ele que eu teria que recorrer contra a atuação política dele, nós ficamos com uma insegurança, porque a esse poder não se pode recorrer. então, eu, enfim, sinto que aquilo que é normal no sistema parlamentar de governo, até com tribunais constitucionais que são normais dentro do poder no regime parlamentar, que fica numa espécie entre o poder legislativo e o poder judiciário, porque os poderes não são, assim, tão harmônico e diferente e separados, entende, independentes com independência absoluta, isso nós estamos perdendo um pouco a segurança jurídica em decorrer dessa atuação maior do poder judiciário. Isso tem a ver com essa natureza da Constituição de 88 que teve vergonha de assumir o parlamentarismo e adotou o presidencialismo? Você sabe que é possível, porque eu, evidentemente, durante as audiências públicas lá, no contato com o Ulisses e com o Bernardo, e o Bernardo eu tenho até hoje, nós pertençamos a dois conselhos juntos, pertence ao Conselho Nacional, o Conselho dos Notáveis, que ele preside na Confederação Nacional do Comércio e ele pertence ao meu Conselho Superior Direito que eu presido aqui na Confederação do Comércio e ainda conversava com ele há dois dias atrás e o dado é que esse quadro, entende, se nós tivéssemos tido o parlamentarismo que até a Comissão de Sistematização nós tínhamos o parlamentarismo. Sim. Foi o Roberto Cardoso que formou o Centrão e naquela ocasião ele adotou o presidencialismo e eu tenho impressão o Saulo era um grande amigo o meu Saulo Ramos desde a década de 50 mas o Saulo e o presidente Sarney devem, eles negam mas a impressão que se tem pelo que eu ouvi de deputados eles queriam a manutenção do presidencialismo o Saulo era presidencialista o presidente Sarney concordou na redução de um ano do mandato mas também acrescentou-se um ano ao seu mandato na Constituição e eles é que apoiaram com aquele argumento de que você tem que votar não pode perder o direito de voto mas isso prejudicou a meu ver enormemente e quando foi a discussão do parlamentarismo em 1993 ela ficou prejudicada porque toda a campanha foi para a manutenção dos presidentes que estavam o próprio Lice que era parlamentarista não conseguiu Lice Esquerce Brizola toda aquela turma que iria disputar eleição mas o Lice era parlamentarista chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo na Fiesp e nós conversamos muito emprestei livros sobre parlamentarismo para ele e ele por exemplo Fernando Henrique votou no parlamentarismo mas em 66 em 86 nós debatemos um programa inteiro do Ferranet eu tenho esse programa em que ele defendia o presidencialismo e eu o parlamentarismo depois ele percebeu porque das 20 maiores democracias das mais estáveis democracias do mundo 19 são parlamentaristas e os Estados Unidos é a única presidencialista a grande vantagem do parlamentarismo é que nos livramos dos maus governos relativamente fácil e sem traumas essa é a grande vantagem e os governos se não forem competentes são afastados e por outro lado você por exemplo um governo vive de orçamentos o Luiz Felipe o nosso orçamento presidencial o presidente manda o próprio Sarney o próprio Lula está sendo obrigado ele tem que fazer concessões dou uma parte para fulano uma parte para ciclano uma parte do orçamento é capturado para você ter o apoio para a sua aprovação no parlamentarismo isso nunca acontece porque você tem ou um um pequeno grupo de partidos que sustenta o primeiro ministro que saiu desses partidos e um um pequeno número que está na oposição o que ocorre quando vai orçamento esses que tem a maioria que garante o primeiro ministro ninguém captura nada do orçamento é tudo para o bem do país e não para o bem desse ou daquele deputado para aquela base porque se isso não funcionar esse primeiro ministro o outro grupo assume não há deslealdade não há deslealdade não há um cidadão que diz se eu não me der essa parte eu não vou votar no orçamento então vamos dar x para o seu reduto eleitoral então o parlamentarismo tem essa vantagem os orçamentos não são capturados como são aqui no Brasil nas corporações em que uma parte do chamado orçamento secreto é um orçamento capturado para dar apoio ao orçamento do presidente e tanto faz o Bolsonaro o Lula qualquer que seja o presidente agora professor Ives Gandra é preciso também tratar de um outro outro ramo que são os órgãos de controle isso se tornou na verdade de verdadeiro feudo de indicação só nesse governo quatro ministros indicaram parentes para os tribunais de contas dos estados e na verdade nós acabamos politizando algo extremamente importante que é esse papel técnico dos órgãos de controle como é que nós podemos resolver essa questão tão importante que é ter órgãos de controle independente sem essa politização com as indicações políticas como ocorreu nos últimos anos isso é um problema sério porque nós temos que conscientizar e eu tenho a impressão que terá que ser feito através da eleição porque dificilmente com toda a franquiaza com o congresso que nós temos com o presidente que nós temos nós dificilmente teremos a possibilidade de melhorar essa necessidade fundamental de órgãos de controle que funciona e nós temos nós temos o sistema dos tribunais de contas para controlar a administração pública mas você vê a campanha das grandes feitas contra agências que tem uma certa liberdade de atuação os próprios órgãos de controle internos do poder são mais decorativos não tem uma função capaz de fazer com que o público pressione sabendo de uma posição um presidente mudar de posição então os conselhos vamos os próprios órgãos internos as comissões de éticas nós vemos no parlamento bem então eu tenho a impressão que agora o problema por exemplo comissão de Constituição e Justiça o problema é o orçamento o orçamento eu acho que como é que aparecem os parlamentos no mundo a origem do parlamento moderno é quando os barões se reuniram contra o João Sainterra para obter o orçamento da declaração a Magna Carta precisava ter o apoio do povo para poder taxar é a partir daí e se analisar os congressos funcionam fundamentalmente à luz da discussão orçamentária uma dúvida a revolução americana começou com uma revolta tributária com as leis contra as leis o Tea Party foi justamente aumentaram os tributos e começou em 1776 exatamente o Brasil teve uma que foi com tiradentes foi a única a derrama foi a única foi isso exatamente e hoje nós somos taxados 40% do PIB trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto e ninguém se revolta ainda às vezes eu estava fazendo um programa com o Jô Soares eu disse isso isso logo no início do programa e eu disse nós estamos assim com quase 40% consideramos multas etc então foram 5 meses nós não trabalhamos e disse o Ives a partir de agora então só vou trabalhar a partir de junho professor para finalizar nosso excelente bate-papo aqui essa degeneração do papel do judiciário e mesmo das outras instituições nós escaminhamos para o parlamentarismo ou seja o poder está migrando para o legislativo ou nós estamos a caminho de um outro constitucionalista nosso Michel Temer que dizia que é o semipresidencialismo para onde vai a questão institucional desta organização do poder no Brasil eu vejo o seguinte eu tenho conversado muito com o Michel e eu acho que aliás eu tenho apoiado a tese dele dizendo o seguinte isso na verdade é um semipresidencialismo parlamentarismo mas é muito bom o que você colocou como semipresidencialismo porque no Brasil as palavras parece que tem um conteúdo muito superior aos continentes nós vivemos de continentes e não de conteúdos a palavra vale mais do que na verdade você falando de semipresidencialismo não dá a impressão que nós estamos trazendo o parlamentarismo para cá mas é um presidencialismo mitigado mas é um semipresidencialismo porque passamos a ter o presidente fazendo funções de estado o legislativo o primeiro-ministro funções de governo quer dizer com o presidente sendo eleito um sistema mais português e francês que são os dois semipresidencialismo mais evidentes que nós conhecemos agora eu acho que seria o caminho ideal mas eu não acho que ainda seja o caminho natural porque eu tenho muito mais receio que nós estejamos caminhando para um regime mais de força do executivo porque analisando o quadro brasileiro nós temos uma evidente simpatia do Supremo Federal para o governo do presidente Lula sete ministros indicados por eles dois ministros que enfim demonstraram um ministro João Marmendes ministro Alexandre Moraes entende e apesar do valor desses ministros durante as eleições a Jovem Pan o próprio Brasil Paralelo muitos se percebeu entende que eles entendendo que o outro candidato que era presidente eles vinham com um possível elemento uma tendência ditatorial que não teria nunca porque as forças armadas nunca dariam qualquer apoio eles mostraram uma simpatia pelo presidente da república atual dentro dessa linha o que hoje me preocupa é que se nós analisarmos o quadro institucional brasileiro nós vemos que o estado do Rio Grande do Sul o estado de Santa Catarina o estado do Paraná o estado de São Paulo o estado de Minas Gerais o estado de Goiás o estado de Mato Grosso do Sul são estados de governos que não são governos filiados ao presidente da república vivem e convivem democraticamente mas terão opção própria diferente do atual presidente da república mas com a reforma tributária que ele está em que eles vão perder a autonomia financeira vai ficar num comitê diretor a ser dirigido pelos todos os estados e distritos federais no dual do o que vai acontecer e vão ter as suas perdas porque os estados mais poderosos perderão recursos sendo repostos por um fundo governamental então politicamente a federação vai ser fragilizada porque o que caracteriza uma federação é a autonomia administrativa política e financeira se eu perco a autonomia financeira e fico na dependência dos meus tributos da minha política de um comitê diretor que toda a legislação será federal não será minha é evidente que a minha capacidade política de poder se opor digamos ao poder executivo passa a ser muito menor porque eu vou ficar dependendo muito como dizia o próprio governador calcariado de mesadas aquilo que seria compensação que nós não sabemos como é que poderia ser feita e que diz que seria feita para se cometer e por um fundo a ser criado e violaríamos um outro princípio constitucional sagrado que é o federalismo e a meu ver fragiliza-se se não elimina o federalismo para o estado unitário a reforma tributária e torna quem tem o poder no momento muito mais poderoso o que leva a meu ver muito difícil a adoção daquilo que eu gostaria do parlamentar do presidencialismo melhor dizendo do presidente Michel Temer o presidencialismo mitigado e nós temos mais o risco de correr para um regime forte e a meu ver menos democrático do que aquilo que foi idealizado pelos constituentes de 88 Professor Eves Gandra muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama e você que nos acompanhou até aqui continue apoiando o Brasil Paralelo assine o canal e é assim que você acaba dando um aval a produção de qualidade de conteúdo que nós fazemos até o próximo Panorama toda terça-feira às 20 horas a produção de qualidade Obrigado.